E aí Casta um inimigo Descanso Tira a cara velho Casta um inimigo Cê está com a porta A morte é fria E aí 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 Caraca Boa moleque A torre está tão curtida na cara Começa Tem outro Marcelo Na direita E aí E aí Eu sou o caçador Batei um Batei um Batei um Batei um Tem outro Batei outro Boa 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 Ele é na quarta da B Nesta é um inimigo E aí Pronta Fala pra... Fala até um inimigo Não desarme o resto da cova Cuidado É o problema Nossa totalmente aqui Cento e... Cento e quarenta e seis Morreu Morreu Nesta é um inimigo Espaisão A última A última está aqui na parede Vai ver Spike plantado Carenta não Nesta é um inimigo Out Pronta Tem quarenta nela Revelando a Arya E aí 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 Tem cara aqui Resta um mínimo. Boa. Não resta ninguém.